Você chegou quando eu menos esperava Quando me falavam que era assim Eu não imaginava nem perto do que estar com você Do jeito que você me olha eu não consigo nem pensar Parece que sei lá Do jeito que você me toca não dá pra dizer que é normal Parece que já parou pra pensar Qual é seu lugar? Tudo que eu queria era poder te amar E se você deixar, te faço lembrar Que vale a pena, pode se entregar Você chegou, você chegou quando eu menos esperava Quando me falavam que era assim Eu não imaginava nem perto do que estar com você Do jeito que você me olha eu não consigo nem pensar Parece que sei lá Do jeito que você me toca não dá pra dizer que é normal Parece que já parou pra pensar Qual é seu lugar? Tudo que eu queria era poder te amar E se você deixar, te faço lembrar Que vale a pena, pode se entregar Já parou pra pensar Qual é seu lugar? Qual é seu lugar? Tudo que eu queria era poder te amar E se você deixar, te faço lembrar Que vale a pena, pode se entregar Já parou pra pensar Já parou pra pensar Qual é seu lugar? Já parou pra pensar Tudo que eu queria era poder te amar E se você deixar, te faço lembrar Que vale a pena, pode se entregar Você chegou De que a pena, pode se entregar Eu quero ver Obrigado.